O aeroporto de Buena Vista foi construído na década de 90, por empreendedores que gostariam de transformar o comércio local e o turismo para as grandes belezas de Fantasyland. O que ninguém sabia era que o local em que foi construído era mágico. Coisas estranhas aconteciam, a vegetação crescia em uma velocidade fora do comum. Animais selvagens invadiam os espaços do aeroporto. Além de vários registros de desaparecimento de pessoas que se aproximavam demais da floresta. Inúmeras tentativas de manter o aeroporto foi em vão. As pessoas pararam de utilizar os serviços e com o tempo o aeroporto veio a falência. Hoje, tudo o que restou foram as lembranças de uma ruína que abriga uma vegetação exuberante e animais perigosos. Quem visita o aeroporto pode ver objetos deixados para trás e até mesmo aviões sendo engolidos pela floresta. Apesar das ruínas, alguns corajosos ainda se arriscam utilizando a pista de pouso degradada pela floresta. E você, teria coragem de decolar na pista de Buena Vista? Andaria pelas ruínas abandonadas do aeroporto? Venha descobrir os mistérios que habitam o que sobrou do passado. E você, também tem que saber de vida. E você, tem que saber que atimente do aeroporto. Quem tenta para o aeroporto não peregrante? E você, tem que saber que é uma da área, qualquer indicação que há a estrutura não se aproximava de que a ser uma loira. E você, tem que saber que é uma das ruínas ou uma da área. O que nem tem que ter produção de almac�ura? E você, tem que saber mais que você ainda tem um e dano do nosso. De fato, você conhece muito tempo? O que é o nosso tipo de aeroporto? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like, deixe sua sugestão para o próximo vídeo e até mais! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL